E nem choro nem me rio, já tirei a minha manta, para cantar a desafio, vamos ver se eu tenho aqui, homem que me tira o frio. Para te dar um arrepio, para te dar um arrepio, tudo pode acontecer, ficamos os dois no palco, isto vai ser a valer, podes querer ou cantaneira, tu hoje não vais tremer, com as quadras do Loureiro, ai isto vai aquecer. É uma nobre cantadeira, é uma nobre cantadeira, e o Loureiro não as poupa, que lhes cabe a sabeira, num artista de borrãoca, é o Loureiro de Barcelos, A mais à milha de Arouca, até uma famisão nos conhece. Nem que a sorte seja pouca, nem que a sorte seja pouca, nem é pouco, nem é muito. Dizem-lhe que vão aquecer, lá atrás vende-se presunto, mas não é a tua custa, que estás frio com o mão de fundo. Oh meu rico pessoal, oh meu rico pessoal, o São João não vem jerico, pelo calor das tuas mãos, se frias tão fria fico, Ai se frias tão fria fico, a cantar à desgarrada, e com essa temperatura, já não te levanta nada. Olhei que triste coitada, olhei que triste coitada, já te podes ir embora. Já te podes ir embora, porque toda a gente sabe, sou a Adilha que ignora, que aquilo que trabalha, não se levanta a qualquer hora. Não perdes pela demora, não perdes pela demora, não perdes pela demora, ao cantar à desgarrada. Ela já falou nos presuntos, foi só para dar a piada, diz que se vendiam lá atrás. Diz a minha camarada, ela também tem dois para vender, só que a febre já é dada. Que palavra abençoada, que palavra abençoada, rico pouco podeis crer. Ele diz que a febre já é dada, tem vontade de comer, olha mesmo que eu te aderro, não tens dentes para roer. Eu vou-te pôr a tremer, eu vou-te pôr a tremer, oh loreiro minha peste, mas olha ainda não viste, rapaz para onde vieste, Queres comer a minha fiebre, e nem a barba fizeste. Que lindas palavras deste, que lindas palavras deste, que eu cumpri o meu dever. Eu cumpri o meu dever, vim para a festa das colheitas, com muita honra e prazer. Porque o povo que trabalha, no campo está a compreender, que quem trabalha no campo, não tem tempo para barba fazer. Correspeita não ter dentes, correspeita não ter dentes, o loureiro escutou. Excepe são as valentes, e o povo não me errou, ela diz que eu não tenho dentes, mas ela nunca acertou. Eu aqui não quero comer, quando tanto rato andou. Se tu for, se eu também vou, se tu for, se eu também vou, para cantar a desgarrada, para cantar a desgarrada. Aqui rato não passou, minha alma condenada, porque eu fechei bem as pernas, e aqui ninguém retou nada. Ah, calma-te a camarada, diz ele que é trabalhador, passa momentos ingratos. Ai, mas se ele trabalhasse, não tinha lustro nos sapatos, está calado ao lareiro. Ovelhas não são para matos, trabalhar, trabalha o burro, só por um par de sapatos. Mas são momentos exatos, mas são momentos exatos, mas são momentos exatos, que se faz estes duelos. Que se faz estes duelos, que trabalhar trabalha o burro, nós estamos dois paralelos. O burro é por um par de sapatos, a burro a meio de chinelo. Minha linda cantadeira, minha linda cantadeira, esta noite dá pó torto. Esta noite dá pó torto, tu já falaste erratos, mas não é o meu conforto. Tu és uma ratazana, andas no cano de esgoto. Ele pensa que é maroto, ele pensa que é maroto, mas a mim ninguém madura. Mas a mim ninguém madura, eu fui a cano de esgoto, mas lá ninguém me segura. Sabes porque é que eu lá fui, eu fui a tua procura. A mim chamastes-me burra, a mim chamastes-me burra, destes tiros às escuras. A lareiro de barcelos, só achas o que procuras, para eu não vir de chinelos. Já vi que não te seguras, já vi que não te seguras, já vi que não te seguras. E o fado é a guitarra, olha que eu chamei-te burra, mas foi só para fazer farra. Minha linda cantadeira, minha linda cantadeira, vou-te dizer a cantar. Se foste à minha procura, sabes onde vais procurar. Que o laureiro de barcelos ocupa um bom lugar. E se fosses como eu, eu ponha-te num altar. Este que está no inferno. Mas se admiro o inverno, como é que me quer por num altar, este que está no inferno. Música Música